Destaque agora pro time do Paranaclube, Rafael Costa. Lançamento parte pro Henrique, na velocidade, que é o jeito que ele gosta, vai chegar na grande área. No meio pro Cardão, que defesaça do Rafael. Ele tava no contrapé, você vai ver agora aí, ó. Quando o Henrique lança, o Rafael tinha saído no Henrique, olha lá. Ele tava no contrapé, saiu pro lado, virou pro outro e mandou a bola pra linha de fundo. Coisa linda aí, deu azar o Cardão também, né? Que é o ganhar na primeira, não deu, voltou pra ele, na segunda funcionou. Foi por dentro. Quis fazer uma graça ali o Henrique, tá inspirado o Henrique hoje, ó. Agora o cruzamento pro Éder. Defendeu o Rafael. Manda a bola a pé na linha de fundo, grande defesa. Segunda boa defesa de reflexo do goleiro do Macaé. Olha só. Cruzamento, subiu, foi meio de ombro até do Éder. E o goleiro tava lá. Esse é o Fernandes. Henrique, pedalou. Já ganhou na primeira. Tentou jogar por um lado dele e quis passar do meio do Igor Julião. Insiste, briga por ela o Henrique, recupera. Vai tentar chegar pra cruzamento. Como pôr lá na grande era do outro lado, o toque de cabeça. GOOOOOOOL! Lucas Pará, do Paranaclube. Primeira jogada efetiva do Lucas Pará, que praticamente acabou de entrar. Rafael Carioca chegou na frente. Escorregou o Anderson Manga. Vantagem pro Rafael Carioca, que vai tentar chegar e partir pro contra-ataque. Na velocidade. Pede o Henrique. Pede também o Cardão. Ele bateu pro Henrique, condição normal. Vai na boa, vai pro fundo. Tocou atrás de volta pro Rafael Carioca. Defendeu, Rafael! Jogada bem trabalhada ali na esquerda. E o Rafael... O Makaé, que pega uma pedreira aí pela frente, já começando com a vitória. Bateuendo o Paranaclube agora. Boa jogada. O Henrique colocou pelo meio, chegou por baixo. O Rafael Costa! GOOOOOOOL! Do Paranaclube! Rafael Costa na jogada bem trabalhada e de novo com o Henrique. Agora pela direita. O cruzamento partiu e o camisa 10 do Paranaclube não perdoou. Rafael Costa, 39 minutos em segundo tempo. Olha só. O Henrique vem da direita. Agora é tocada pelo meio, por baixo de carrinho. Rafael Costa faz Paraná 2, Makaé 0. O Henrique é de longe o melhor jogador em campo. E o Paraná continuou melhor que o Makaé. Chegou ao segundo gol com merecimento. Faz uma atuação bem melhor que o Makaé, a equipe paranaense. Vezes no G4. Ficou ali por perto várias rodadas. Vai ter um final de campeonato meio dramático. Lucas Paradezzi solta a bola para o Fernandes. Entrou bem na grandeira. Saiu o goleiro. Ele tocou pelo meio. Gol! Henrique! Ele merecia um gol. Ele criou chance para dois gols. Deu assistência. E agora foi premiado também com o dele. Henrique, camisa número 11, 47 minutos. Segundo tempo de jogo. O terceiro gol do Paraná Clube. Paraná, folga agora na vantagem. Respira aliviado e faz o 3 a 0. Mérito para o jogador que sobrou nessa partida. Foi tranquilamente o melhor jogador em campo. E realmente foi um prêmio aí. Foi o 37º gol do Paraná. Este foi o 5º gol do Henrique. Agora vice-artilheiro ao lado do Carlão. No campeonato brasileiro da Série B. Você está revendo aí, né?